E as enchentes de maio impactaram mais de 2,7 milhões de hectares de solos no Rio Grande do Sul, que representa quase a totalidade dos municípios gaúchos. Esses dados foram divulgados durante a Expo Inter pela Emater e eles escancaram os desafios que o Estado vai ter que enfrentar por anos e anos. Tema para o comentarista do Canal Rural, Kleber, bem-vindo. Boa tarde, amigos do Mercado e Companhia. Passada mais uma edição da nossa Expo Inter, essa que foi a Expo Inter da retomada, que foi um sucesso, graças a Deus, mas é na retomada que nós ainda precisamos seguir, porque a retomada não é uma coisa que vem de uma hora para outra, é um processo. Tem as urgências, algumas até já estão sendo atendidas, mas tem um processo permanente, persistente e, para falar a verdade, até lento e demorado, que precisa dessa insistência. Tem coisas que não vão ser resolvidas de uma hora para outra e a gente precisa ser muito realista sobre isso. Um dos pontos centrais para o agro nesse aspecto de recuperação estrutural, que eu tratei aqui no primeiro comentário, é a questão do solo, das lavouras que foram justamente lavadas pelas cheias. Algo que não tinha padrão histórico e científico, inclusive, para basear a recuperação dessa terra. Academia, governo, técnicos, produtores, está todo mundo muito preocupado e tentando achar solução para isso. A gente conversou com técnicos da Emater e eles relatam que nós tivemos em torno de 10% de solos afetados no Rio Grande do Sul. Uma fatalidade física, mas também uma fatalidade química, biológica e, portanto, produtiva. Só vendo lá de perto esse solo para ter uma ideia do que aconteceu com essas terras. Eram terras produtivas, tinha plantação em cima e viraram um barral, um lodo. Mais de 405 municípios têm relatos sobre esse problema de perda de fertilidade do solo e também de perda de área por causa da erosão hídrica. Então, os setores do governo estimam aí pelo menos 6 bi só para recomposição que precisa ser feita desses 4.500 análises que o governo fez de solo para chegar a essa conclusão do valor. Esses laudos estão servindo também para a prorrogação das dívidas. E, claro, varia de uma propriedade para outra. Cada uma aconteceu de um jeito. Quanto mais perto essa terra estava do rio, mais as lavouras foram afetadas. Claro, mas o certo é que, a curto prazo, a questão da fertilidade do solo não vai se resolver completamente. Em algumas propriedades se prevê pelo menos um ano de tratamento para recuperar essa fertilidade, segundo os técnicos. Outros casos até mais. Por isso que eu comecei falando que a recuperação, a retomada, não é só uma largada, mas é algo que vai durar muito tempo aqui no Rio Grande do Sul. Então, além de recuperar, tem que mudar para frente como proteger melhor, conservar melhor esse solo para tornar a sua estrutura mais resistente e porosa que a água infiltre, sem limpar os nutrientes e também sem levar a terra embora. Enfim, um desafio enorme. A retomada, portanto, recém começou e ainda vai durar muito tempo.